Se eu soubesse que era a última vez Teria tirado sua roupa bem mais devagar Se eu soubesse que era a última vez Não tinha desgrudado beijo nem pra respirar Você já tinha um plano desenhado Sua morte e um caminho ensaiado Pra arrancar o te amo mais sincero Que o seu ouvido já ouviu no quarto Fui iludido no seu ano vingativo E eu fui alvo fácil Você fez amor só pra dar tchau Só pra mostrar E não tem mais ninguém no mundo pra fazer igual Você fez amor pra tatuar Pra qualquer uma que engoçar a minha pele E ver que cê tá lá Te foi embora e ainda quer ficar Vai embora não, Luísa, fica! Você já tinha um plano desenhado Sua mão tinha um caminho ensaiado Pra arrancar o te amo mais sincero Que o seu ouvido já ouviu no quarto Foi iludido do seu amor vingativo E eu fui alvo fácil E aí? Você fez amor só pra dar tchau Só pra mostrar que não tem mais ninguém no mundo pra fazer igual Você fez amor pra tatuar Pra qualquer uma que engoçar a minha pele E ver que cê tá lá Cê foi embora e ainda quer ficar Que que é isso? Eu vou ficar, se vocês deixarem eu vou ficar aqui, ó Ah, sim Vou ficar por aqui Cê foi embora e ainda quer ficar Obrigado! Obrigado, gente!